Mas diz pra gente e pra todo mundo que tá em casa, quem foi o MVP dessa partida? Olha, os números acho que eles não estavam tão ajudando aí pra esse destaque, mas ainda mantém o Sheen realmente pra mim, foi o cara dessa partida. Ele teve muito presente em algumas movimentações, talvez não seja o campeão na selva pra causar tanto dano, ele fez uma build bem mais resistente pro set, a gente tá acostumado a ver o set causando mais dano realmente, mas essa é uma build mais tanque, também mais de utilidade pro campeão. Mas eu gostei, ele tava presente naquela primeira jogada, na rota inferior, que o Mikão pegou um double, depois em todas as outras jogadas ele fazia a linha de frente, ele setava. Acho que o Mikão também foi muito bem e o Tiansy também fez um grande papel de ser o cara pra entrar e sair das lutas, achar os alvos. Então pra mim foram os três caras principais desse jogo, Gruntar. Tá aí, o Sheen leva esse destaque, eu não sabia que era o Sheen, mas eu já tinha sentido aí o set muito bem na mão do Sheen. Meus amigos, a gente finaliza esse confronto, então na sequência a gente vai ter Redemption contra Kabum. Metade do dia já se foi, tem muito CBLOL ainda, fica aí, não vai embora não, que a gente volta já já. Tchau. Tchau.